Você é Valdomiro, estamos aqui no sopé do Morro da Baleia, Chapada das Veadeiras, a Caminha de São Jorge, perto de Alto Paraíso. Eu queria que eu contasse a sua história, um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui, enfim, e a famosa matula. Sim, como eu cheguei aqui, sou nativo. Nasci aqui na Chapada, estou com 68 anos de Chapada, estou morando aqui nesse rancho, completando os 28. Agora, o motivo da matula era uma comida típica de todo o estado de Goiás, que o pessoal levava para o almoço de viagem. Eu conheci, quando eu tinha 6 anos de idade, e tentei a fazer, e dei continuidade. E as pessoas nativas, que tinham o costume de fazer, alimentar com a boa matula, foram deixando. E eu fiquei sozinho, com essa coragem de enfrentar, dar continuidade. Então, hoje, eu agradeço a Deus por estar com o nome do Guia 4 Rodas, já há 11 anos. Eita, beleza. E a matula, como é que o senhor prepara ela? Agora, conte aí, tem gente que diz que é só o senhor que prepara, mas se eu tenho uma cozinheira secreta aí, o senhor mesmo faz... Não, eu tenho uma filha que faz melhor que eu. Ah, tá. E como é que ela é preparada? O que é que ela leva? Você pega o feijão, coloca para cozinhar. Qual feijão que você usa? Feijão branco ou amarelo, porque no tempero vai o açafrão. Agora, você vai desfiar a carne de lata, que é a carne frita em conserva da manhã de porco. Você vai desfiar a carne de panela, seja musca ou rabada, bem cozido, desfia também. A carne de sol, corta ela tamanho grande e desfia, que ela fica o desfiado comprido. Também a linguiça de carne cortada, você tira da capa e desfia. É quatro tipos de carne no feijão. Coloca a farinha de mandioca, deixa cozinhar a farinha, se transforma em tutu e serve na frira da bananeira. Agora, se você quiser o segredo, eu te dou também a mão da profissão. Porque são seis receitas em uma. Se você faz cinco bem e a última você perde, perdeu a batula. Isso, tá certo. E aqui nunca para de chegar a gente, né? Graças a Deus, o pessoal gosta muito de mim, gosta da minha mercadoria, não me deixou sozinho em tempo nenhum. Tá certo. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Diz que rede, o pessoal pergunta, mas só tem lá no cima do morro, né? Só. Pra testar a resistência, né? A hora que cair da rede, olha lá. Exatamente. Vou pegar aqui. Esse é o seu lado, meu amigo. Aqui, a BR, a lavada BR, que leva de Alto Paraíso a São Jorge, a Vila de São Jorge, né? É um distrito da cidade de Alto Paraíso. Na Chapada Diamantina, no coração do Brasil, região nordeste de Goiás, a 250 quilômetros de Brasília. Aqui é a cerca de 450 quilômetros de Goiás, aqui é o rancho do seu Valdomiro. Seu Valdomiro, ó, mentir é feio, só acabou de provar o bom que dói ali que eu vi, só tu já bebeu, então. Como? Só acabou de provar o bom que dói que ele deu pra você tomar. Sim, mas eu pus na boca e passei o copo pra meu chumbrinho. Tá certo, tá certo, tá certo. Agora, falta uma pequena palavra aí. O quê? Eu disse pra você que tem uma maraensa comigo lá na cozinha. Ah, então vamos conhecer essa maraensa agora.